Fala galera do DiverPixel, beleza? Biba aqui mais uma vez, no meu lado direito temos... Sei lá quem é que tá aí nessa porra Ele deixou o cabelo crescer, ele tá... Zacarias Zacarias, a mistura de Ronaldo com Zacarias E galera, antes que eu esqueça, por favor, se inscreve no canal Vou mostrar agora como se inscreve no canal, é muito simples Você vai pegar o seu mouse, vai levar até onde você está vendo agora Você vai clicar em inscrever-se E do lado direito tem um sininho, onde você vai clicar no sininho também Para receber notificações quando o vídeo da DiverPixel for postado Então galera, o YouTube Brasil, ou o YouTube sei lá que porra é Tá querendo foder a gente, que ele não tá disparando as mensagens Então gente, é isso que eu peço a vocês, beleza? Voltando pra cá, que agora é 3, 2, 1, votou? Eee, olha nós aqui E é o seguinte, clássico, um clássico E é o seguinte galera, é... Hoje vai ser um jogo aleatório, tá? Dá logo aquele like aí no jogo, acho que eu esqueça E hoje faremos um jogo aleatório que é... É o que mesmo? É Santos do Amapá contra o Pelotas Beleza galera, então vamos nessa Santos, Pelotas Vamos Amapá Beleza, vou dar umas pelotadas nele hoje Tá lotada Às vezes eu tenho medo de vocês E tá aí a escalação do time da casa E tudo indica que a gente vai ter um jogo bom Um jogo ofensivo 3-4-3 Confira aí a escalação do time adversário E o técnico vai jogar num 4-5-1 Ofensivo Tem só um jogador lá na frente Mas esses 5 do meio de campo Podem subir à vontade Já tá arrasando a bola aqui Vai começar um jogo de bola Tá valendo Porque agora vai começar a meter uma goleada aqui Começou a se inscrever aqui a história do... Rapaz, esse cara aí é do outro tipo Ótima leitura de jogo da defesa Não, toque a pena, meu velho Olha Ah, deixa eu sair Meu Deus do céu Ele é ruim, velho Caraca, bicho Bateu direto Nossa senhora, velho Tirou aqui Nossa bola passou, bicho Ei, que é Não, velho Tá de cima, não, velho Meu Deus Caralho, velho Tá calado Eita, velho Brincadeira, hein Caralho, muito, velho Caralho, caralho Caralho, caralho Que que é isso, velho Oxi Calma, calma, calma Esse zagueiro é bom, velho Esquimiza 4, sabia? É lá mal do ninguém É, ele é um cara gente boa E esse aí? Rapaz, deve ser bom Os três caras matando ele não conseguiu tomar a bola ainda Opa Que merda é isso? Que é isso, velho Que é isso, velho Puta merda É a segunda, velho Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Vai, miserável Vai pro gol Que bom Goleiraço, mano Pega essa cafofa aí, ó Tá bem na justa Eu bandei duas bolas na trave E essa aí entrar é foda, né? Tem que subir ao fazer É, irmão Que foi, porra? Falta Falta perigo Fica difícil, velho Fica difícil, velho Sabe, velho Falta marcada Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui, vermelhinho, amarelinho Sozinha Não sabe jogar pra quem é esse problema Ah, isso aí vai virar um meme Eu vou botar um meme agora Você tá vendo aqui Acredito, bicho É porque eles são lentes, velho Agora, agora, agora Será? Desculpa, mas é agora Não, velho Olha o domínio do cara, porra Urra, velho Fazer isso, ou ficar chutando de longe Pra ver se eu ganho de escanteio Faz vergonha ouvir isso de você Que, velho A porra, o Santos não tá ajudando, né, velho Faz vergonha ouvir isso de você Então, vamos embora, galera Pro segundo tempo Foda A bola já tá rolando Vai, Mizarabe Não, 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 não É, p*** Apenas, você não fez Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Ai Que filha da p*** Eita, Giovanna É sério, velho Pai, toma no cu, porra Ai, meu Deus Ai, não Ai, p*** Ai, p*** Bateu Porra Essa merda, velho Sim, meu Sabe o cara, né, de bug é esse que eu dei Ah, porra, a gente até patou Maranço Bicho Se tu é gaga, porra Se tu é gaga Tu tá essa bola, só aí o goleiro Os companheiros chegaram ali pra dar opção Ah, essa merda Ah, meu Deus Essa merda Tomar no cu, porra Ela bateu com a cara nessas p*** Ei, meu p*** Pera aí, meu Professor, a pessoa é falta Eu não aguento esse cholo, bicho Tomar no cu, porra Bora Pessoal da estadística, eu não tenho o número atualizado Ai, ai, ai Mano, tem um troço Ai, te f*** Não tem condição não, velho Esse time aí tem condição Meu irmão, eu tô com a bola nas costas O que é que é que é que é que é o goleiro Esse cara tá bem louva, velho Meu irmão, velho Esse cara tem que ter distinto Ô, meu, velho Não é falta não, só pra saber mesmo Eita, porra, agora é Vai ter que botar pra fora Ele já tem amarelo Oxi Se lascou, tomou literalmente Meu irmão, velho Faça uma jogada completa, bicho Que rabo do caramba, eu tô aqui Não, velho Não, é brincadeira Cadê minha saca, velho? Porra Os caras estão ficando no ataque Não vai fazer falta não Eu vou fazer falta aqui, velho Acabou, isso é nada Porra Não vai estar impedindo não, filha da puta Vai, vai, faz aí Opa Penalty Sim, meu irmão Só botou bater em pedaço Não vai dar, velho É difícil entrar firme assim e pegar só na bola Pega o puto Pega o puto Foi muito bom o jogo Muito bom, muito bom Então galera, é isso Esse foi o jogo aleatório aí que a gente fez E galera, é aquela coisa, né? Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais E é isso aí, beleza? Duxo? Alguma coisa? Valeu Fechou? Fechou Se inscreve no canal